E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pois é galera, hoje nós vamos falar do novo projeto, né? O DJ Ives apareceu pela primeira vez em vídeo e falou a respeito do seu novo projeto. Mas antes de dar continuidade aqui no assunto, peço se por um acaso você não é inscrito no canal ainda, se inscreve clicando no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo, ative o sininho das notificações, clica no gostei porque sempre que eu postar um vídeo novo o YouTube via direto pra vocês. Pois é isso aí galera, como eu acabei de falar, o DJ Ives falou pela primeira vez, né? Ele falou em vídeo, porque até então ele só estava conversando com a galera só através de mensagens de texto, né? Ele deixava lá as mensagens de texto e tal, mas agora finalmente, até que enfim, pela primeira vez, né? Após ele sair da prisão, ele falou através de vídeo, ele se comunicou com a galera através de vídeo, se liga só. E aí meu jovem? Bom, né? Um babado, é Larissa? É, gente. Desceu de paraquedas, foi gordinho. Rapaz, a gente fala que pode, né? Rapaz, que salário. Agora a firma está forte de novo. Falta só você. Vixe, é falso, macho. É isso. E aí família? Estávamos aqui fazendo uns retratos novos, 3x4, para atualizar algumas coisas que estão por vir. Muito feliz, graças a Deus. Deus na frente, mais do que nunca. E agradecer a cada um pelas mensagens, por tudo que também está acontecendo. Eu disse que ia retribuir da melhor forma que eu posso. E espero que vocês gostem, né? Amem o que eu vou lançar que está chegando aí. Eu já abençoei cada um, tá? Confia em mim. Olha o look do artista. Pois é isso aí, galera. Como vocês viram aí, ele falando do novo projeto, que em breve, galera, acho que no meio do ano que vem, eu vi uma entrevista, né, aqui ele não deixou claro, né, a data específica em que vai estar lançando esse novo projeto, né, esse CD dele, mas eu vi uma entrevista lá no podcast do Lobão, do meu parceiro Lobão, né, no podcast, o Rumi Mata falou, né, a data específica desse lançamento do CD do DJ Ives, que é dia 10. É segundo o Rumi Mata, ele falou lá no programa, no podcast do canal do Lobão, o lançamento vai ser dia 10. Mas é isso aí, galera, o DJ Ives vai vir, tá vindo aí com esse novo projeto aí, né, e com certeza vai ser sucesso. Inclusive, eu já trouxe aqui alguns vídeos, né, de algumas parcerias que ele fez. Se você não conferiu ainda, é importante dar uma conferida aqui no canal. Ele fez parceria com a MC Duny, com o Massinho Sensação, que foi uma das primeiras músicas que ele gravou. E assim que o CD for lançado, a gente vai estar comentando aqui no canal, vai estar trazendo, abordando esse assunto, né, a respeito do lançamento do projeto do DJ Ives. E aí, o que é que vocês acharam, hein? Se por um acaso você não é inscrito no canal, se inscreve clicando no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo. Clica no gostei, porque sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube via direto pra vocês. Estamos aí rumo aos mil inscritos, já estamos quase lá. Muito obrigado a vocês, galera, que estão acompanhando aqui o canal, que estão inscritos no canal, né, já estamos quase batendo aí mil inscritos. Até o próximo vídeo, é nóis!